Estamos há poucos dias da Black Friday, pois é, e o Olhar Digital, além de acompanhar o que anda acontecendo no mercado, preparou ferramentas especiais para ajudar quem quer fazer bons negócios. E hoje nós vamos mostrar como funciona o Olhar Digital Ofertas, um instrumento essencial para fazer boas compras. Vejam agora. Nós do Olhar Digital sabemos que pode ser difícil escolher as melhores opções entre as ofertas que existem no mercado hoje em dia. E isso vale ainda mais na Black Friday, um dia que reúne promoções de verdade e outras nem tanto. Por isso, criamos ferramentas para facilitar a vida dos consumidores. Entre elas está a aba Black Friday 2021, que pode ser acessada na nossa homepage. Dentro dela, existem dicas e também uma seleção de produtos por lojas e marcas. O Olhar Digital também conta com editores especializados que avaliam o que há de mais interessante no mundo da tecnologia. Os reviews ganharam novas formas de mostrar rapidamente o que mais interessa aos usuários, com notas para cada item, que ajudam na hora da compra. Além das notas, é disponibilizado um comparativo de preços. E isso vale para diferentes tipos de produtos, além de smartphones e computadores. Também ficou mais fácil entender a avaliação de games e serviços. Outra ferramenta poderosa pode ser encontrada na aba Ofertas. Com ele, fica mais fácil ainda ter nas mãos um comparativo de preços e de onde encontrar o produto desejado. E como é que ele funciona? Vou instalar aqui rapidinho para você ver. Pronto, adicionei a extensão e já está funcionando. Ele é compatível com todas essas lojas e permite que você tenha acesso a algumas funcionalidades que eu vou explicar para vocês agora. Depois que o plugin estiver instalado, você vai ter acesso a esses tipos de recursos. O primeiro deles é o testador de cupons automático. Você só precisa adicionar um produto no seu carrinho de compras e, a partir daí, a nossa ferramenta vai checar se existe um cupom de desconto disponível e aplicar ele o melhor que tiver. A segunda ferramenta é um comparativo de lojas, que funciona de uma maneira super simples. Basta você entrar numa oferta que ele vai te mostrar outras ofertas do mesmo produto em outras lojas com valores diferentes. O terceiro recurso dessa ferramenta mostra para vocês uma área na qual você pode cadastrar um produto e um preço. E na hora que aquele produto chegar naquele preço, você vai ser avisado por e-mail. E, finalmente, chegamos no último recurso e talvez o mais útil dessa ferramenta, que é o monitoramento da análise e variação de preços. Então, isso funciona da seguinte maneira. Digamos que o produto que você quer comprar na promoção teve o seu preço aumentado uma semana antes da Black Friday para pegar você numa enganação, numa pegadinha. Então, você vai ficar sabendo de toda a variação desse preço ao longo do tempo para não cair em roubada e não comprar gato por lebre. Com a nossa Home de Black Friday, os novos reviews com notas e o olhar digital ofertas, a gente oferece para vocês ferramentas para vocês saberem exatamente o que vocês querem comprar e pelo melhor preço nessa Black Friday. Espero que vocês tenham gostado.